oi oi pessoal olha aqui ó o real eu fui ali no sacolão para pegar umas coisinhas que eu vou fazer o almoço né que eu precisava pegar também batata para fazer nhoque para entrega né encontrei esse chuchu por um real olha que as batatas aí comprei aproveitei comprei louro fresco que eu já estava sem eu gosto né e que eu vou fazer gente um feijão aí eu passei no no mercadinho peguei já eu já tinha comprado esse feijão branco aí passei no açougue que é do lado do sacolão ó comprei feita é duas folhinhas aqui de louro aí comprei essa bandejinha com esses pedaços de carne salgada é o que eu vou usar no feijão branco gente aqui eu já cheguei na minha mãe eu vim aqui para minha mãe vou fazer aqui eu vou deixar ferventar essa aquelas carne ali para tirar um pouco a gordura e o feijão já tá de molho tá aí eu vou deixar levantar fervura enquanto eu vou picar aqui todos os temperos tá bom então fica comigo nesse almoço esse é o nosso canal aromas de uma cozinha então pessoal aqui olha já ferveu aquelas carnes tirei a gordura né é você uma água e coloquei de novo agora aqui na panela de pressão com mais água mas até coloquei ali meu pau de louro e aqui gente ela já cortei todos os temperos lembra que eu tinha cortado a salsinha alho cebola os pimentões coloridos eu trouxe tudo de casa para não ficar velho lá e já cortei aqui tudo que eu vou fazer o tempero refogado e aqui agora e aqui agora como falam sem mais delonga olha o feijão já cozinhou tá vendo gente é assim eu fui é parando e colocando água quente quando eu vi que ele não tava ainda chega não tinha chegado no ponto de cozimento tá então fui parando abrindo até ver que ele e para não deixar ele passar muito senão desmancha aqui eu vou começar a refogar agora o alho tá tô com um pouco de azeite um pouco de óleo aqui e vou refogar o alho a cebola os pimentões a salsinha cebolinha por último e aí e aí ó pessoal aqui eu vou começar a temperar tá tô temperando aqui com tomilho porque é o que eles estão comendo aqui colorau para dar um pouco mais de cor né e também ela disse que minha mãe falou que podia usar cominha ela tinha cominha aqui então é o que eu vou usar também mas aí vocês temperam a gosto tá vou deixar dar uma refogada vou entrar com feijão olha já entrei com feijão coloquei água quente no fundo da panela que cozinhou e vou colocar aqui aí você deixa a quantidade a consistência do caldo eu não gosto de muito caldo é eu deixei o meu assim aí conforme for secando a gente vai colocando água posteriormente conforme vai usando tá bom nossa gente mas isso tá com uma cara boa e olha nosso feijão branco com carne carne salgada que eu fiz um pratinho aqui para vocês verem nem quis colocar o arroz minha mãe fez arroz com açafrão de novo embaçou e eu queria usar ele com um arrozinho branco mas gente tá muito bom não pensa pessoal com esse friozinho que tem estado né esse feijão branco aqui nossa só ele já tá bom aí vocês façam aí e aí conforme vocês queiram fazer com a carne que vocês quiserem pode ser costelinha pode ser lombo pode ser bacon calabresa enfim façam aí comentem tá bom o que que você achou desse nosso feijãozinho com carne salgada aqui um beijo fiquem com Deus e obrigada